Oi pessoal, a massa está quase acabando, os bolinhos também já está quase acabando, por quê? O Siné já fez o café para mim? Antes era só expectativa, agora na realidade está comprovado, né? Uma delícia, ficou muito bom. Muito bom. Fala que eu não faço um café da manhã, um bolinho que você nunca comeu na vida, está aí. Ficou muito bom mesmo, estou sequinho, ficou sem óleo, não ficou encharcado. Continue assim, mais uma vez na semana, pelo menos uma vez na semana, que faz o café da manhã. Não vou fazer falsas promessas, né? Não vou fazer falsas promessas, eu não vou, não vou me complicar. É, não vou tentar me complicar tanto assim não, entendeu? O nome desse bolinho aqui é bolinho você nunca comeu pela manhã. Entendeu? É um bolinho feito, meio forçado, mas foi feito. Entendeu? Aí, ó. Aí você deixa o seu comentário aí e eu te pergunto, você também não pode fazer em casa também um bolinho desse? É claro que pode, entendeu? Um pouquinho só de boa vontade, de querer fazer, você também pode fazer. Ó, simples. Custou muito? Não, alguns minutos só, fiz uma massa rapidinho. Mas te cansou? Ainda não. E tem que parar agora, mesmo é para saborear. Daqui a pouco, primeiro trabalho. Como é que é? Eu tô querendo parar para saborear. Não, vergonha. Não, vergonha. Não, vergonha. Mais quantidades. Mais montagem, né? É, aí. Muito simples, fácil. Faça você também. Um bolinho que sua esposa nunca comeu e nunca provou e hoje ela tá provando e aprovou. Foi ou não foi, dona Lucinéia? Foi, tá aprovado. Fala, 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 fala coisas pro meu ouvido. Fala, fala. Tá aprovado, tá gostoso. Tá o quê? É? Gostoso. Aprovado. Viu? Isso aí, soa sininhos, né? Aqueles, blim, 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 blim. É. Tchau, gente. Tchau, gente. Fica assim. Daqui a pouco eu vou acabar de lavar a vasilha, colocar os bolinhos na mesa e saborear. Deixa seu comentário aí. Kleber Tapes na área e ficamos assim. Fui.